Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje pra gravar uma tag que eu fui marcado pela G. Mousse e é a Aula One for Christmas Tag. Ela originalmente é feita só pra livros, mas como o nosso blog é mais amplo e fala também sobre filmes, TV, música e outros assuntos, eu resolvi dar uma modificada em algumas das perguntas pra poder adicionar respostas um pouco diferentes, sair só do mundo dos livros. Pergunta número 1. Um personagem fictício que você quer que o Papai Noel deixe pra você debaixo da árvore de Natal. Eu não tinha como escolher um só, porque eu escolhi Nick & Nora, do Nick & Nora, Uma Noite de Amor e Música, da Rachel Coney e do David Levitan. E não tinha como escolher só um deles, gente, porque eles são tão legais e eu queria escolher pessoas legais pra estarem embaixo da minha árvore esperando ali pra a noite de Natal. Então eu escolhi Nick & Nora. Pergunta número 2. Que personagem você gostaria de beijar debaixo do visgo? Eu não quis escolher só um personagem, eu escolhi uma atriz, eu escolhi a Amy Stone, que na verdade eu gosto da maior parte dos personagens que ela faz, então por isso que eu escolhi ela, por Histórias Cruzadas, por Homem-Aranha e por outros personagens que ela fez, eu acho incrível. Pergunta número 3. Qual o seu top 5 presentes pra ganhar do Papai Noel? Eu escolhi como primeiro o baú do Harry Potter, em hardcover, em inglês, que é muito incrível, eu sempre quis ter aquilo, só que ele é bem caro. Também quero muito o livro das criaturas do Harry Potter, que foi lançado agora há pouco tempo pela galera Record. Eu achei ele incrível, só que ainda não tive oportunidade de comprar. O terceiro é a coleção de Friends em Blu-ray, que eu quero, apesar de já ter coleção em DVD, mas eu quero muito a versão em Blu-ray também. Eu também quero a discografia completa do Green Day, que é uma banda que eu gosto muito e eu não tenho nenhum CD deles, eu não sei porquê, mas eu não tenho nenhum CD deles, então é uma discografia que eu quero completa, todos os discos, desde o início da carreira até agora. E outra coisa que eu quero é uma caneca com formato de lente de câmera. Tem nos sites da China, mas eu no fim sempre acabo esquecendo de encomendar. Pergunta número 4. Amigo secreto em Hogwarts. Que presente você mais quer ganhar? Bem, eu quis escolher dois pra pessoa ter opção, já que é amigo secreto. Acho que amigo secreto sempre tem que dar opção de presente pras pessoas quando tu tá fazendo uma seleção. Até porque nem sempre a pessoa que te tirou sabe que realmente tu gosta. Então eu escolhi a capa da invisibilidade e o vira-tempo. Pergunta número 5. Você pode passar o dia com personagens e ou autores de adaptações cinematográficas do seu fandom. Quem você escolheria? Eu escolheria a Jennifer Lawrence, não só por Jogos Horázes, pelos outros filmes que ela fez, mas também porque ela é uma pessoa que parece ser bem engraçada, bem divertida de ter como companhia durante uma tarde, durante uma noite, então eu gostaria muito de ter ela na minha festa de Natal. Pergunta número 6. Que animal fictício você escolheria para substituir o Rudolf para te encontrar no telhado? Eu não consegui pensar em nenhum de livro ou filme, então eu escolhi o Louro José, da Ana Maria Braga. Eu sei, pode parecer estranho, mas eu acho que é um dos símbolos brasileiros de personagens fictícios que a gente tem atualmente e que eu acho que vai viver por muito tempo. Pergunta número 7. Escolha um personagem que seria um ótimo Papai Noel. Não precisa ser pela aparência, personalidade já conta. Eu escolhi o Sandy Cohen, da série The O.C., porque eu acho ele uma pessoa incrível e simplesmente eu acho um dos melhores personagens da série, até porque ele é um pai que tem já o Seth como filho e adota o Ryan, e ele é super receptivo no contato com eles e sabe conversar com os filhos de uma maneira diferente e que também é acolhedora. Pergunta número 8. Convide 10 personagens ou pessoas para sua festa de véspera de ano novo. Eu resolvi fazer uma lista para convidar, eu resolvi fazer uma lista de youtubers que eu gosto muito. Eu selecionei mais os internacionais, até fica de dica para vocês, caso vocês não conheçam. Então eu vou começar a falar. Passou dos 10, porque eu não tinha como escolher só 10, porque são muitos, principalmente os britânicos, que são os principais que eu mais assisto, e eles são tipo uma família gigante de youtubers e eles vão acolhendo outras pessoas. Então eu tive que escolher mais. Então vamos começar. Zoella, Jim Chapman, Alfie, que é o Pointless Blog, Tanya Burr, Joe Sugg, Casper Lee, Marcus Butler, aí tem a booktuber Emily Jean, a Miranda Sinks, pelo amor de Deus, gente, vocês não conhecem Miranda Sinks? Vão no canal dela, porque é muito bom. Tyler Oakley e a Grace Helbig. Teria mais gente, mas eu não ia conseguir citar todos aqui, eu com certeza ia esquecer algum. Então esses, na verdade, são os que eu mais assisto e os que eu mais gosto. E eu resolvi fazer uma questão extra que eu criei, que foi a cantor e música para a celebração de fim de ano. Para isso eu escolhi a cantora Simone e o disco 25 de dezembro, que vou falar na verdade para vocês que é uma cantora que é muito injustiçada aqui no Brasil, porque as pessoas adoram dizer que ela estraga o Natal, muitas vezes pelas músicas que já são chatas e repetitivas. Mas eu considero ela a melhor cantora de música natalina no Brasil, porque ela é a única que tem coragem de quase há 20 anos manter esse posto e não ficar reclamando que não quer mais ser lembrada por esse disco. A gravadora dela até hoje refaz esse disco na época de Natal, esses dias até eu passei em algumas lojas e eu fui ver, era a versão de 2014 e simplesmente eu acho que ela é uma das cantoras mais fantásticas do Brasil e muitas vezes ela é esquecida ou falta um reconhecimento para ela. Então eu indico o CD 25 de dezembro da Simone. E essa foi a All I Want for Christmas Tag, eu quero agradecer a G por ter me marcado e também quero dizer para vocês, caso não dê tempo de fazer esse ano ainda essa tag, façam ano que vem que ela é bem legal. Eu quero aproveitar e agradecer a todos os mais de 700 seguidores aqui do nosso canal do YouTube, muito obrigado a todo mundo que está seguindo, a todo mundo que está comentando aqui nos vídeos, curtindo e também não posso deixar de agradecer a todo mundo que segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e quem acompanha há tanto tempo o popstuff.com com as nossas matérias, nossas resenhas, entrevistas. E eu acho que é isso, sexta-feira dia 26 a gente está completando 4 anos e eu vou fazer alguma coisa especial provavelmente e vocês vão conferir. Muito obrigado a todos, boas festas a todos os nossos inscritos, a todos os leitores do popstuff.com e a gente se vê num próximo vídeo.